E quando eu cheguei na balada, desde Caracuã novinha, decote exclusivo e saia bem curtida. Fiquei arrepiado, não parava de olhar. E aí, beleza? E quando eu cheguei na balada, desde Caracuã novinha, decote exclusivo e saia bem curtida. Fiquei arrepiado, não parava de olhar. E do jeito que ela dançava, faz coça e o homem doida. A B tá imitada, a B tá imitada, mas que bumbum gostoso e novinha indomável. A B tá imitada, a B tá imitada, a B tá imitada, de novinha descarada. E desce, 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 ao som do lambadão, sobe, sobe. E desce, 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 ao som do lambadão, sobe, 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 sobe. É o som do meu parenteiro. É sucesso, a gente toca! E quando eu cheguei na balada, desde Caracuã novinha, decote exclusivo e saia bem curtida. E eu fiquei arrepiado, não parava de olhar. E do jeito que ela dançava, faz coça e o homem doida. Eu cheguei na balada, desde Caracuã novinha. E saia bem curtida, fiquei arrepiado, não parava de olhar. E do jeito que ela dançava, faz coça e o homem doida. A B tá reivindada, a B tá reivindada, mas que bumbum gostoso. Olha, a B tá reivindada, a B tá reivindada, mas que bumbum gostoso. E novinha descarada, de novinha descarada. E desce, 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 ao som do lambadão, sobe, 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 sobe. O som do meu parenteiro. O som do lambadão, sobe, 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 olha o sumo. Alexi! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que é o pedido, meu parceiro Alexi? Vai! Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo, sim Só porque passei a noite e não peguei no guaxinim Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo, sim Só vou olhar no guaxinim E eu vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim Mas a mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite e não peguei no guaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim E eu não peguei no guaxinim Eu vou pegar no guaxinim Eu vou pegar no guaxinim Eu vou pegar no guaxinim Ai, o parroz é o meu pai Opa, o rosão não vai dar sim E a mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, eu peguei no guaxinim Esse jogo ficou com raiva de mim Peguei no guaxinim, eu vou pegar o guaxinim Eu vou pegar no guaxinim, eu vou pegar Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Eu vou pegar o barrozão, não faz assim Vai ficar no guaxinim Eu vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Eu vou pegar Vai, vai, vai. Vai, 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 vai Oh, porrazinho não vai assim Aham Legenda Adriana Zanotto Compromisso com ninguém, tá solteirona Ela não quer mais compromisso com ninguém, tá solteirona Alex e Produções A solteirona tá, a solteirona tá doida, doida, doida pra dar sabor A solteirona tá, a solteirona tá doida, doida, doida pra dar sabor E a solteirona tá, a solteirona tá A solteirona tá, a solteirona tá doida, doida, doida pra dançar sabor Compromisso com ninguém, tá solteirona Ela não quer mais compromisso com ninguém, tá solteirona E vai, 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 a solteirona tá, a solteirona tá doida, doida, doida A solteirona tá, a solteirona tá doida, doida, doida pra dar sabor E só na voz A solteirona tá, a solteirona tá, a solteirona tá doida, doida pra dar sabor A solteirona tá, a solteirona tá, a solteirona tá, a solteirona tá doida, doida pra dar sabor E aí A solteirona tá, a solteirona tá doida pra dar sabor E aí A solteirona tá doida pra dar sabor A solteirona tá, a essa a solteirona tá no시면 Fala que é piseiro, é piseiro, é piseiro Fala que é piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro É só na roça, é bom demais, em todo lugar É só na roça, é só na roça Será que me disse? Fala que é piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro Vai estar na roça, é bom demais Em todo lugar, vai estar na roça Renal de Matheus, para a doção é isso Vai! Fala que é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro Fala que é piseiro, é piseiro É piseiro É piseiro É piseiro É piseiro É piseiro